Um dos principais trechos da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães entre Arassatuba e Bilac foi interditado no fim da manhã. Uma obra vai ser feita ali no local pelos próximos três meses. Por isso o motorista tem que ficar atento às rotas alternativas para desviar desse bloqueio. Mais de 10 quilômetros da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães foram paralisados hoje entre o trevo de Arassatuba até Bilac. Nos próximos três meses, um viaduto vai ser construído no local para a instalação de um retorno. Agora os motoristas vão ter de usar rotas alternativas. Quem vem de Auriflama, sentido a Clementina, deve pegar a rodovia Marechal Rondon no trevo de Arassatuba, seguir até Birigui e entrar na rodovia Gabriel Meliado até Bilac. Neste percurso, o condutor vai percorrer cerca de 10 quilômetros a mais. O mesmo vale para quem vem de Clementina, sentido Arassatuba. O motorista pega a rodovia Gabriel Meliado em Bilac e vai até Birigui para chegar na rodovia Marechal Rondon. Já os motoristas que estão vindo da zona rural de Arassatuba vão usar a vicinal Zequinha e a via de acesso João Caserta. Nessa última rota, o motorista vai percorrer quase 20 quilômetros a mais. Essa é a única alternativa, já que a ponte da estrada na Metala Rezeque, que também dá acesso às propriedades em Arassatuba, está quebrada. Mais de 60 famílias moram próximo à rodovia, bem perto do trecho que vai ser paralisado. E a rotina de quem mora aqui vai ficar bastante prejudicada. Já os moradores de alguns bairros próximo ao trecho interditado, que ficam antes da ponte por onde passa a linha férrea, vão poder passar pelo bloqueio. Já os moradores que estão depois do viaduto vão ter problemas nos três meses de paralisação. A gente tem o comércio e uma das crianças que vai para a escola. E todo mundo aqui trabalha. É 62 chacas. E é 62 chacas de uma pessoa. E tem quem tem dois, três crianças, quatro crianças. Como é que vai fazer? E é 62 chacas de uma pessoa.